de marketing de rede. Após se cadastrar, é muito importante que você faça um pedido apropriado. O que é um pedido apropriado? Ele deve, primeiramente, caber no seu bolso e ser condizente à sua meta. Qual é a sua meta? Qual a velocidade que você deseja que o seu grupo se duplique? Como você deseja que o seu grupo faça os pedidos apropriados? Lembre-se, as pessoas nesse negócio vão fazer o que te virem fazendo e não o que você disser para elas que elas devem fazer. Esse pedido apropriado deve englobar produtos para o seu consumo, para você compartilhar nas reuniões caseiras e, principalmente, para que você revenda esses produtos também e possa ter o seu dinheiro de volta. Qual é o seu pedido apropriado? Como você gostaria que as pessoas, a partir de agora, que você cadastrasse, fizessem? Eu posso apostar que elas vão fazer como você. Eu posso apostar que elas vão perguntar, e aí, o que você fez? E elas vão fazer pedidos de você para baixo. Então, se você deseja ter uma duplicação mais veloz no seu negócio, eu te aconselho a fazer um pedido apropriado, dar pausa nesse vídeo e repensar e refletir sobre o seu pedido. Segundo ponto importante é que você se inscreva no programa de autoenvio. Lembre-se, mais uma vez, as pessoas nesse negócio vão fazer o que te virem fazendo. E é muito importante que você duplique o autoenvio. Uma organização em autoenvio é uma organização sólida. Uma organização sem autoenvio é como se você tivesse uma neblina à sua frente, que você nunca sabe o dia de amanhã. Você nunca sabe qual é o próximo mês. Qual é o programa de autoenvio que você deseja? Como você deseja que as pessoas no seu negócio estejam? Dentro do autoenvio ou fora do autoenvio? E eu já vi líderes, bens ou maus intencionados nesse negócio, que incentivam o seu grupo a estar em autoenvio, mas nem eles mesmos estão. Ou seja, seja o exemplo. Lembre que liderança rege pelo exemplo. O autoenvio, além de te garantir alguns benefícios no plano de marketing da sua empresa, ele também é uma segurança, para caso você esqueça de fazer os seus pedidos e de se ativar, você já garante a reposição automática do seu estoque mínimo para que você desenvolva esse negócio. Terceiro passo muito importante para que você inicie corretamente, é você se conectar à sua linha ascendente. Repare que no nosso manual, uma das primeiras páginas, existem ali os nomes dos seus uplines. É muito importante que você saiba quem é a sua linha ascendente. Quem são as pessoas que você pode contar? Quem são os líderes que você deve seguir, que você deve ouvir? Lembre-se, a sua linha ascendente tem total interesse no seu sucesso, no seu crescimento. E é muito importante que você inicie com uma atitude humilde, com uma atitude aberta a aprender e ouvir as pessoas que já estão há mais tempo que você nesse negócio. Muito importante também, um quarto passo de preparação, é que você já comece a buscar os pequenos resultados. Pequenos resultados, eles são muito poderosos no marketing de rede. Lembre-se, nenhuma pessoa entra num dia e no outro ela já sobe ao topo em qualquer empresa. São uma soma, é uma soma de pequenos resultados que constrói qualquer grande líder no marketing de rede. Então, se você ganhar 50, 100 reais na sua primeira semana, patrocinar um novo distribuidor na sua primeira semana, eu tenho certeza que isso vai te dar um gostinho especial, que isso vai te dar um brilho nos olhos diferentes. Então, é muito importante que você faça uma lista simples. Antes de nós irmos para o passo de realmente fazer a lista, que você faça uma lista simples com as pessoas mais fáceis da sua rede de relacionamento. As pessoas que podem comprar os seus produtos mais fáceis, simplesmente porque elas são seus amigos, elas querem te ajudar, elas vão querer provar os produtos para te dar uma opinião. Então, busque pessoas que vão se interessar pelos produtos, para que você possa realizar as suas primeiras vendas e busque pessoas que possam se interessar no negócio, para que você possa realizar os seus primeiros convites. E é muito importante também que você se conecte o mais rápido possível no sistema de treinamento, nas ferramentas. Este vai ser o nosso primeiro passo dos nossos 10 passos para o sucesso. Até agora eu estou te falando como que você vai se preparar para começar a subir essa escada. E é muito importante que você faça um pedido apropriado, que você se cadastre em autoenvio, que você se conecte na linha ascendente, que você busque os pequenos resultados e aprenda o mais rápido possível a como utilizar as ferramentas que vão te levar para o sucesso dentro do seu negócio. Um grande abraço e até breve.